Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar, quinta-feira, hoje dia 1º de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e ao longo do programa nós vamos falar sobre a produção e também a comercialização de peixes no Brasil. Amanhã é sexta-feira santa, dia em que boa parte das famílias brasileiras aproveita para preparar um bom pescado. E é claro, nós vamos falar muito sobre a movimentação deste segmento aqui no país, mas antes de mais nada nós começamos o programa de hoje trazendo os principais destaques do portal AgroLink. No Rio Grande do Sul, os produtores de soja iniciaram a colheita aos poucos em diferentes pontos do estado. A expectativa de produtividade gira em torno de 60 sacas por hectare nesta safra, podendo ser um recorde no Rio Grande do Sul. No mercado de máquinas agrícolas, as exportações aumentaram. Boa notícia para a economia. Os maiores compradores do Brasil foram o Paraguai, a Argentina, a Ucrânia, a Rússia e também a Bolívia. Na economia, a agropecuária registrou o melhor saldo de empregos desde o ano de 2011. O setor, olha só, ele criou mais de 23 mil novos postos de trabalho neste último mês. O AgroLink destaca ainda que na Argentina um estudo aponta que cada produtor do país vizinho está pagando dois terços do que ganha em imposto no trigo. A participação do estado se apresenta em diferentes níveis e com diferentes tipos de parceria. E no café, a colheita da variedade robusta deve iniciar agora neste mês de abril, a expectativa de que a produção seja menor do que em 2020. No Mato Grosso, a semeadura do milho está avançando e menos de 1% da área destinada para o cultivo do grão ainda falta ser semeada. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Visite o nosso site e fique muito bem informado. E agora nós vamos falar sobre a cultura do pinhão. Este produto é muito apreciado na região sul do Brasil e seu consumo tende a aumentar neste período de frio que se aproxima. A expectativa dos produtores de pinhão de Santa Catarina é de uma colheita entre 40% a 60% maior neste ano em comparação a 2020. O crescimento, porém, ele é visto com cautela, pois apenas parte dos resultados negativos do ano passado serão atenuados neste ano. É o que explica o gerente regional da EPAGRE em Santa Catarina, José Márcio Leman. A gente sabe que no ano de 2020 a safra foi praticamente insignificante em relação ao ano normal, onde colhemos em torno de 10% e em raros municípios chegou-se a 30% do que seria essa safra normal. Então, vejamos que se este ano estamos prevendo de 40% a 60% em relação ao ano de 2020, essa safra ainda vai ser menor do que seria em um ano normal. Porém, já deixa os agricultores bem otimistas. A produção de pinhão é bastante importante para os pequenos produtores e o pesquisador ressalta a importância econômica que este produto tem para a agricultura familiar. O pinhão faz parte da composição da renda de várias famílias de agricultores aqui da nossa região, que estão aí só aguardando para iniciar a colheita e a comercialização das várias maneiras que ocorrem aqui na nossa região. Vão ser através de barraquinhas e postos de venda às margens das nossas rodovias. Temos ainda algumas agroindústrias que processam esse pinhão e vão vender ele das várias formas para ser aproveitados em pratos típicos da nossa culinária serrana. Esse é o gerente regional da EPAGRE em Santa Catarina, José Márcio Leman. Lembrando que a autorização para a colheita do pinhão começou a valer já nesta quinta-feira, dia 1º de abril. Agora vamos falar sobre a piscicultura, segmento que vem ganhando força no Brasil. Por isso, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, Francisco Medeiros. Antes de mais nada, muito obrigado por nos atender aqui no AgroLink News. O presidente, neste período de Semana Santa, se fala muito sobre o consumo do peixe, mas eu gostaria que o senhor fizesse um balanço com relação ao consumo desta proteína animal ao longo do ano como um todo. No ano de 2020, nós tivemos um consumo constante durante todo o ano, uma característica que não se observava nos anos anteriores, onde logo após a quaresma, tínhamos uma queda no consumo e voltava a crescer gradativamente durante o ano. A maior oferta do peixe de cultivo, em especial do filé de tilapia, além do aumento das outras proteínas de origem animal, principalmente carne bovina, gerou maior demanda do produto. O Brasil produziu toneladas de pescado em 2020. Este número tem atendido o mercado interno e externo? O Brasil produziu em 2020 um total de 803 mil toneladas de peixe de cultivo, sendo que 60% de toda essa produção foi de tilapia. Com o aquecimento da demanda no mercado interno, as empresas acabaram reduzindo as exportações, principalmente no segundo semestre de 2020. Nós esperamos para que este ano, com o aumento da produção, maiores volumes de exportações devem acontecer. Agora, presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre a tilápia. Hoje, há uma preferência pela produção e venda deste peixe? A tilápia é o principal peixe de cultivo no Brasil. Em 2020, nós tivemos 486 mil toneladas. Isso se deve, principalmente, à qualidade da tilápia brasileira, associada à facilidade de preparo e segurança de consumo em função da ausência de espinhas nos filé. Na produção, a tecnologia empregada nessa produção proporciona alta produtividade, proporcionando à indústria uma maior competitividade. Por isso que, durante esse período que nós tivemos, no ano 2020, a taxa de crescimento no preço do filé de tilápia foi inferior das outras proteínas de origem animal. E o consumidor brasileiro tem preferência por peixes de água salgada ou doce? Isso muda ou não? Com o crescimento da piscicultura observado nos últimos anos, o consumo de peixe de água doce, seja de pesca ou de cultivo, já é maior do que o consumo de peixe oriundo da pesca marinha. Essa diferença tende a aumentar a cada ano, pois a pesca está estagnada em algumas regiões e em quedas em outras, enquanto a produção de peixe de água doce cresce a cada ano. Então, essa é uma tendência, vamos comer cada vez mais, aqui no Brasil, peixe de água doce. Esse é o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, Francisco Medeiros. Agora, nós vamos virar a pauta dentro do AgroLink News para falarmos sobre política agrícola. O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Sérgio Souza, ele falou sobre o manejo da reserva legal e também salientou a importância do produtor rural junto à produção de alimentos de qualidade. Aonde nós queremos aí diminuir, mitigar essa imagem negativa que a sociedade brasileira e a sociedade internacional tem em relação ao agro, onde o agro é o que coloca comida no prato das pessoas, o agro é o que sustenta a economia do Brasil, que gera PIB positivo, balança comercial, e a sociedade acha que o agro é o que mata, é o que queima, é o que põe veneno no prato das pessoas. E isso não é verdade. Nós fazemos produtos de qualidade e esses produtos mantêm os empregos no Brasil. Este é o presidente da FPA, deputado Sérgio Souza. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira e também vamos projetar este feriado de Páscoa. Direto do AgroTempo, a previsão completa chega agora com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Para hoje nós temos o avanço significativo da frente fria que vem atuando no país ao longo da semana, de forma que ela ajuda a canalizar o fluxo de umidade da região amazônica em direção ao Oceano Atlântico. E a região de atuação deste sistema para esta quinta é principalmente entre o norte do Mato Grosso, norte do Minas Gerais, Bahia, Tocantins, norte do Goiás, sul do Piauí e do Maranhão. O sistema persiste até pelo menos o sábado. Algumas localidades podem ter chuva forte, mas é uma chuva muito positiva, porque os volumes nos últimos dias em algumas localidades estavam relativamente baixos, especialmente no sul da Bahia, norte de Minas Gerais, no extremo sul do Tocantins e norte do Goiás. Mas deixa o produtor ali do norte do Mato Grosso um pouco mais preocupado por conta da chuva persistente. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a manutenção das chuvas na faixa norte do país e em contraste com toda essa chuva na região norte, a região centro-sul do Brasil, o tempo vai ficar mais seco nos próximos dias. Isso por conta da massa de ar polar que estava na retaguarda da frente fria que avançou. E isso vai ser percebido principalmente no quesito das temperaturas, que estão mais baixas, mas ainda com valores não tão baixos se comparado com uma massa de ar polar de inverno. E no que diz respeito à geada, pelo menos nesse feriadão, a condição é baixa e restrita apenas para as partes das serras gaúcha e catarinense. O que eu posso mencionar das chuvas ainda para a região sul é a possibilidade de chuva fraca e passageira limitada aos litorais da região sul. Para quem quiser mais informações e notícias sobre tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Obrigado pelas informações. Agora vamos girar a reportagem, começando pelo estado do Paraná, que apresentou boas iniciativas para a produção de energia renovável por meio de dejetos agrícolas. A reportagem é de Marcelo Galeano. O Seminário Biogás e Biometano, Oportunidades Econômicas para o Meio Rural da Região Sul, debateu o desenvolvimento de projetos em energias renováveis e união de esforços por políticas públicas. O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, apresentou as ações do governo do Paraná no setor e defendeu o diálogo entre os estados do sul pela criação de políticas unificadas com o apoio do governo federal. Com índices expressivos da cadeia produtiva animal e das agroindústrias, o Paraná tem uma grande disponibilidade de dejetos para a produção de energia renovável. Ortigara acrescentou que o estado possui base legal e referências para promover mais competitividade no campo e, ao mesmo tempo, investir em sustentabilidade. Focando aqui em Biogás, vocês sabem que nós temos uma grande, grandiosa disponibilidade de dejetos de animais, por exemplo. Só o meu estado abate por ano 2 bilhões de frangos. Nós temos um grande número de agroindústrias, especialmente fecularias, que são mais de 35, Flores, usinas e destilaria de cana-de-açúcar, frigoríficos, gratina da CUPES, são dezenas e dezenas que geram algum tipo de dejeto aproveitável para fazer energia. O Paraná fez, está fazendo o seu dever de casa. Nós temos estímulos ao desenvolvimento e ao uso de energias renováveis no meio rural. E eu tenho também uma lei que está em fase de regulamentação, que institui um programa de energias renováveis, que dá toda uma organização do processo com comando firme. A iniciativa do Seminária da Embrapa Suínos e Aves, Emater Rio Grande do Sul, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Iapar Emater, IDR Paraná e Epagre Santa Catarina. Repórter Marcelo Galiano. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. O grão fecha a semana, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 162,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 166,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 165,00, e em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 166,00. Esta é a cotação do milho fechando esta semana. Meus caros, com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos uma excelente Páscoa e na próxima segunda-feira nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri